Olá! Olá! Qual é o seu nome? Juliane! Juliane, muito prazer! Juliane, de onde você é? Do Rio de Janeiro! Muito interessante! Para onde você vai mandar essa filmagem? Oi? Para onde você vai mandar essa filmagem? Para onde? Esqueci agora! Obrigada! Para onde? Para onde vai essa filmagem? Os americanos vão assistir esse vídeo. Juliane, o que você gosta de fazer para divertido? Dormir! Ela disse que gostaria de dormir! Eu pedi o que ela gostaria de dormir antes de dormir! Comer, comer... Comer o quê? O que? Deixa eu ver... Eu gosto de comer comidas diferentes, picantes... Ela gosta de comer diferentes coisas, comida mais caro... Indiano, árabe... Comida indiana, árabe... Deixa eu ver o que mais... Eu gosto de correr... Gosto de andar na praia... De ouvir música e dançar! Ela gosta de música! Você me disse que você morou na Alemanha... Sim! Para oito anos! Qual foi a sua experiência? Como foi a sua experiência lá? Como foi a sua experiência lá? Foi bom! Aprendi alemão! Eu aprendi alemão! Eu aprendi alemão! Aprendi alemão! Aprendi alemão! Spanish! E italiano! Isso aí? Italiano! E... Trabalhei em restaurantes... Solveterias... Cafés... Aprendi a fazer café... Sorvete... Ah, aprendi a dançar salsa, merengue, bachata. She loves salsa, merengue, bachata. Sim. Você gosta de dançar? Gosto. She likes to dance. O que você sabe sobre Estados Unidos? O que é em Nova e Estados Unidos? Obama e Trump. Oi? Estou brincando. Eu sei que tem Nova York, sei que tem Chicago, sei que tem Califórnia, sei que tem o Obama e o Donald Trump. Donald Trump. Só isso. She loves Chicago, Obama, Donald Trump, Los Angeles, New York. McDonald's. McDonald's, McDonald's todo mundo. McDonald's all over the world. Eu gosto de ser um sorriso, muito lindo. Eu gosto de ser um cabelo. Eu gosto de ser um sorriso, eu gosto de ser um cabelo. Ah, obrigada. Juliana, Juliana, obrigado por estar falando comigo. De nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.